Oi pessoal, bom, eu vim passar aqui pra divulgar o canal do meu amigo Shadowfred Deidara, que agora é Shadowfred P3D, e eu preciso que vocês se inscrevam no canal dele, o canal dele vai estar aqui na descrição, ele é um cara muito legal, tem uma série bastante grande, então se inscreve lá no canal dele, por favor!